Música 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 Tô sem freio mano, olha isso Música Ai caralho, ele tá roubando tudo aqui sem freio Meu viado, mas tinha até agora Música 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 Renatão Aqui vai quem? E pra cá? E aí, olha, pra quem é quem? E aqui? Tchau pra vocês Música 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 É isso aí, rapaziada Pelo menos, essa é a expectativa, né? Vamos ver se vai acontecer Bom dia, rapaziada Hoje é a expectativa Hoje é a expectativa no verde, rapaziada Vou fazer um rolezinho aqui perto de casa Evitar a fadiga Bora Hoje tá o Nakamura O Hiroshi Tá o Célio E o Thiago Maranão Hora Sonho Cadê os caras? Tu Boa mulher Pode, pode sim, vambora Vambora, vambora Boa, pode sim, vambora Boa, pode sim, vambora Vamos lá Vamos passar lá Oi Você está indo para a represa? Não, eu ia fazer um rolê gigante A gente vai até Itapcirica da Serra Mas aqui a gente está indo no sentido da represa? No sentido da represa É porque eu vou esperar os caras lá As motos lá Ele põe os cavalos Deixa eu ver o que ele está falando Até grau Tira a moto aí Olha, você vai sair lá no canal já Eu não posso cair não Mas fudemos ele Agora para voltar Deixa eu ver o que ele está falando Deixa eu ver o que ele está falando Olha, rapaziada Rasgar banco O único que tomou um capotinho aqui hoje foi o Renatão Olha, não vai tirar da edição do seu vídeo não, safado Você não gravou Você está de conversinha sem vergonha Ele falou que filmou Aí depois da hora que a gente falou Não é para cortar Ele falou que não filmei Ei, você está metendo louco, Renatão Bora, bora, bora Olha, bora Tempo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, 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 seu viadinho, quando você entregar a moto para os outros, você avisa que esse cara aí não tem freio, viado. Tá sem freio dianteiro, e o traseiro é ruim, que dói, mano. Filha da mãe. Mais importante que o freio, ó, mais importante que as carenagem, que não sei o que, escapamento, é o freio, viado. Mas tinha até agora. É mesmo, velho? Filha da mãe. Ô, o parafuso soltou, pô, aqui, ó. Ô, o parafuso. Nossa, velho, que sorte da pôrra. Ô, o parafuso tá aqui. Ô, o parafuso tá aqui, ó. Ô, mas pra que freio? Se pra andar precisa de acelerador. E pra parar? Agora tá, rapaz, ó, rapazadão, tomando um capotinho. Aho! A CIDADE NO BRASIL 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 Tô quase indo no meio aqui, mete aí, eu te ajudo Tá acelerando muito, não precisa melhorar a moto não, tá bom pra caralho Você tá acelerando demais, não precisa acelerar a moto não, tá bom Tá gostosinho, né? Eu vou abrir e dei uma cortada Tá acelerando Eu vou feitar Vários pipô, tá doendo Vários pipô, tá doendo Vários pipô, tá doendo Rapaz, esse daqui faltou colocar as mãos e os pés no chão pra segurar a moto Foi só um carinho acima dele, ó Foi mesmo, foi desse jeito Hoje não, hoje não Ele caiu em umas valetonas, rasgando, mano Ó, rapaziada, entrada do buraco do camel, aqui vai os homens E aqui, ó Aqui vai o quê? Os machos Os frangos Renatão, aqui vai quem? Os machos E pra cá? E aí, ó Pra quem é quem? Os machos E aqui? Os frangos Tchau pra vocês Bora, 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 bora que eu tô com fome, mano Valeu, Sérgio, obrigado Manda um salve no grupo quando você chegar lá Firmeza? Porque provavelmente na hora que a gente chegar no pastel, você já deve ter chegado lá Não, fica tranquilo, vai lá Não, fica tranquilo, vai lá E aí, ó